Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, pai, não respondi ninguém A realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti E quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir Mas quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto tá difícil pra poder lutar E passo um filme aqui, nas noites sem dormir Nos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora, é ele quem me vai resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora, é ele quem me vai resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está contigo Eu sei que vai ficar É que a tua presença me faz Em meio a guerra ficar em paz É que a tua presença me faz No deserto está e fica em paz Eu sei que vai ficar Eu sei que vai ser Obrigado.